Meus irmãos, não tenhais a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em exceção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sordida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado. Todavia se cumprir-lhes conforme a Escritura à lei real, amarás-se a teu próximo como a ti mesmo bem fazeis. Mas se fazeis a exceção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não o matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falei, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Volta aí à palavra. Vamos voltar aí à palavra. A mensagem que eu vos quero pregar faz uma pergunta. É uma pergunta eventualmente um pouco tonta. Quem quer ser pobre? Quem é que aqui nesta manhã quer ser pobre? Acho que ninguém quer ser pobre. Todos nós, de uma maneira ou de outra, preferimos a riqueza à pobreza. Mas deixa-me dizer, Deus também tem uma preferência, que neste caso é a das pessoas que não têm medo de precisar dele. Então quero já convidar, tem duas preferências aqui. Todos nós, no geral, preferimos a riqueza à pobreza. Mas a preferência de Deus é por aquelas pessoas que não têm medo, não têm vergonha de precisar dele. Jesus não é indiferente aos assuntos da carteira. E hoje talvez tenhamos de falar um pouco acerca de assuntos de carteira, de dinheiro. E de facto, na nossa fé cristã, nós não podemos dizer, a Bíblia não diz nada sobre dinheiro. Não, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. E portanto, podemos simplificar e dizer assim, Jesus não é indiferente ao que tens na carteira. Mas deixa-me dizer-te, Jesus ainda está mais interessado no teu coração do que na tua carteira. Porque a carteira vai funcionar em função do coração. Por isso, vamos, nesta hora, pedir ao Espírito Santo que ele faça a sua obra para que esta mensagem possa criar fruto no coração de cada um. Vamos orar. Senhor, obrigado por continuarmos nesta casa de oração. Já aqui estivemos às nove. Tivemos um tempo de aprofundar o nosso estudo na tua palavra durante a escola bíblica. E aqui continuamos, Senhor. Alguns de nós, durante este tempo todo, com alegria em podermos servir-te nesta casa de oração. Eu oro por cada pessoa que tu trouxeste até este lugar, Senhor. E eu oro para que nesta hora, ao falar eu, não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito. Ó Senhor, e que isso nos guie, não só hoje, que é um dia de descanso especial, devotado a ti, mas que nos guie a partir da manhã, sendo essa vontade, pensando que temos sempre de ser bons mordomos dos recursos que tu nos dás. Portanto, nesta hora também é da tua vontade que pensemos na maneira como lidamos com o dinheiro, como lidamos com as pessoas que têm muito, com as pessoas que têm pouco. E em tudo, em tudo o que vamos fazer, tu, que és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, possas ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Olha aí para o texto. Nós estamos a entrar no capítulo 2. Capítulo 2. Portanto, começámos a estudar a Carta de Tiago desde setembro. Estamos a entrar no segundo mês do estudo da Carta de Tiago. Hoje temos aí 13 versos no capítulo 2. E eu gostava de chamar a tua atenção para duas ideias, duas ideias principais. Vamos falar sobre várias coisas, mas há duas ideias principais que eu gostava de chamar a tua atenção esta manhã ao abrires aí no capítulo 2 da Carta de Tiago. A primeira ideia é uma ideia muito simples. É uma ideia muito simples, mas é dizer-te assim, fé não combina com favoritismo. Fé não combina com favoritismo. Tu vês logo no verso 1. No verso 1, Tiago traz este assunto para explicar. Vais encontrar essa afirmação aqui projetada. Fé em Jesus não combina com favoritismos. Portanto, não deve haver preferências na pessoa que tem fé em Jesus. E vou ler agora o verso 1 na tradução bíblia para todos. Tu já sabes, faz sempre questão dizer isto, de um modo geral, durante o culto, nós lemos a tradução da Almeida, revista e corrigida. Porquê? Sempre a resumir, porque é uma tradução que tem um peso tão grande para as igrejas protestantes em Portugal que é quase como se... Não há mais Espírito Santo na tradução da Almeida do que nas outras, ok? Mas é verdade que nós temos um apego. É um apego, faz parte da nossa tradição. Muitos de nós, eu sou um deles, crescemos quase alfabetizados pela tradução da Almeida. E é por isso que no culto geralmente nós usamos. Mas também é verdade que, por vezes, lermos a tradução bíblia para todos, ela simplifica. E isso interessa-me como pregador evangélico, interessa simplificar a mensagem. Então, vou ler o início na tradução bíblia para todos. Meus irmãos, pela fé que tem em Cristo Jesus, nosso glorioso Senhor, não tratem as pessoas com medidas diferentes. Bem simples. Não tratem as pessoas com medidas diferentes. A fé em Jesus não combina com favoritismos. Tiago ficava pior do que estragado quando sabia que havia igrejas que estavam a tratar os ricos melhor do que os pobres. Isso estragava-lhe o dia. Os primeiros, os ricos, estavam a ganhar lugares de honra. Tu encontras aí a... Encontras essa descrição aí no verso 2 e 3. Entra um rico. O que é que a gente faz para o rico? Aí, epá, sabes quem é que acabou de entrar na igreja? Sabes quem é que acabou de entrar na igreja? Epá, arranja-lhe um lugar bom. Não vai poder ficar atrás. Imaginem-se se esta pessoa entrasse há três semanas. A gente arranjava uma maneira, na confusão que aquilo estava lá ao fundo, a gente trazia-o aqui e depois sentava-o. Ele ficava repastelado. Chegava alguém, e a tradução de Almeida é interessante, diz assim, de sórdida vestimenta, de roupa sórdida, e a gente... E aí, epá, olha, esse aí que sabão, ele que se encosta ao muro, ele que se encosta ao aqueduto, ele que ouça. Ou então ele que venha para o chão, ele que fica aí no chão. Pode parecer, assim, uma caracterização demasiado tosca, mas era isto que estava a acontecer em muitos ajuntamentos cristãos. Os ricos estavam a ficar nos lugares dos vips, e os pobres estavam a ser maltratados. E Tiago está a dizer, isso não tem lógica nenhuma. É absurdo. E porquê que é absurdo? Porque demonstra que aquilo que está a separar uma pessoa da outra não é discernimento. É injustiça. Preciso-te lembrar. Olha lá para o teu primeiro capítulo, da carta ao Tiago. Qual foi um dos grandes assuntos que subsaiu no primeiro capítulo? Nós terminámos a semana passada. Qual foi um dos assuntos que subsaiu no primeiro capítulo? O facto de os cristãos terem de atravessar o quê? Força, força, força. Provações, testes, tentações. Vamos usar todos esses termos agora como sinónimos. Os cristãos têm de passar por testes e tentações. Uma das coisas que eu te disse foi que Tiago é no Novo Testamento, por exemplo, aquilo que Provérbios e outros livros sapienciais de sabedoria são no Velho. Então significa que Tiago escreve muito influenciado por um género literário que é um género que nós chamávamos o género da sabedoria. Então, significa que quando tu leste Tiago uma das coisas que está sublinhada para tu valorizares é que tu precisas ser uma pessoa sábia. Tu precisas ter discernimento. Tu precisas procurar discernimento. Então, uma das coisas que ele há é sempre aquela lenga-lenga quase todos os domingos a dizer a mesma coisa e Deus me ajuda assim a continuar. Tu sabes o que é que é o discernimento? A nossa maneira de resumirmos muito o que o discernimento é e há quatro anos nós fizemos um estudo acerca do discernimento que tu podes ir o tema deste estudo encontras no YouTube ou no site da igreja chama-se Sabes. Dê o livro tu podes e deves comprar ainda por cima é pequeníssimo é curto. É verdade que ele está no Brasil mas ele existe cá chama-se Doidos por Discernimento que grande livro esse livro é. Lê porque nós já estudámos isso porque é que eu estou a brincar mas deixa-me dizer-te uma coisa a nossa igreja tem feito trabalhos de casa em algumas coisas e às vezes é um pouco contraproducente que assuntos que nós tratamos pregámos e publicámos parece que às vezes a igreja se esquece. Portanto, isso já foi tratado muitas vezes eu não quero hoje ser assim um professor que dá com a palmatória mas nós passamos a vida a falar de discernimento e uma das coisas que dizemos o que é que é o discernimento? Muito resumidamente o discernimento é quando a pessoa é guiada pela palavra Deus e o que é que a palavra Deus faz? A palavra Deus separa as coisas aquilo que é bom daquilo que é mau porquê? Porque o mundo foi criado no uso do discernimento de Deus. Deus criou as coisas através da sua palavra e disse luz haja luz e distinguiu-se a luz das trevas e por aí fora. Portanto, significa que o discernimento é a capacidade que Deus te dá de sendo-te o guiado pela sua palavra e não te esqueças quando pensas na sua palavra pensas em duas coisas ao mesmo tempo pensas na sua palavra à Bíblia mas o facto de pensares na Bíblia e a palavra Deus está dependente de um facto ainda mais importante que é pensas na palavra Deus que é o próprio Jesus o verbo divino que se fez pessoa. Então, quando tu tens discernimento és guiado pela palavra Deus para distinguires uma coisa da outra. O que é que deixava Tiago zangado? Jesus morreu para criar um povo muito separado entre si certo? Jesus morreu para criar um povo muito separado entre si certo? Esta é assim ou não? Certo? Não. Jesus morreu para que no seu povo não haja diferença entre rico e pobre homem e mulher escravo ou livre então quando tu és atingido pela graça de Deus tu sabes que na igreja não deves separar ninguém pelo contrário então topa a zanga de Tiago quando se apercebe que o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus para estar junto está a ser separado pela carteira de um lado tu tens o discernimento que é saber os contornos certos e a diferença entre uma coisa e outra entre o bem e o mal do outro lado tu tens esta prática da igreja que Tiago está a mencionar que é a injustiça então eles em vez de serem sábios para saberem que quando nós estamos a pensar neste povo este povo não deve ser separado por categorias por géneros por qualidade por histórias seja pelo que for então claro que Tiago ficava zangado então aquilo que Jesus uniu vocês estão a separar isso é uma injustiça é uma injustiça tu separares aquilo que Jesus uniu o que é que isto te faz lembrar quando ouves esta expressão nós separarmos aquilo que Deus uniu faz-te lembrar o quê? faz-te lembrar o casamento eu gosto muito de dizer essa frase disse há um mês e pouco com a Luísa e o Rafael onde é que eles estão? eles estão aí eu gosto tenho um prazer já pensaste nisto? aquilo que Deus uniu nenhum homem deve separar e era isso que a igreja estava a fazer vamos separar há aqui uns melhores do que outros de facto podemos usar essa expressão a igreja estava a praticar divórcios dentro da própria comunidade porque estava a separar quando devia juntar então a primeira mensagem que eu te quero dizer qual foi a primeira mensagem portanto o primeiro recado que Tiago deixa logo muito claro nos primeiros versos do capítulo 2 é que Deus para Deus não há o quê? favoritismos mas curiosamente leem agora o verso 5 porque a segunda mensagem parece um bocado contraditória com a primeira o que é que tu achas que podes dizer que parece um bocado ao contrário do que eu acabei de dizer no verso 5 o que é que pode parecer um pouco ao contrário em comparação com o que eu acabei de dizer? Deus acabou de nos dizer vocês não devem ter preferências mas no entanto no verso 5 o que é que é dito? ouve meus amados irmãos porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam então já vou explicar não há uma contradição mas é interessante porque de facto a carta no capítulo 2 começa por dizer não faças distinção entre pessoas mas no verso 5 de alguma maneira é dito Deus distingue entre pessoas e Deus prefere pobres é por isso tens de ler a Bíblia se tu não leres a Bíblia tu estás a ler estas coisas todas com ar de santidade e não notas os jogos que a própria Bíblia tem a Bíblia não é um livro escrito a três pancadas é o livro mais importante que foi escrito portanto quando tu lês com cuidado tu dizes uau lembras-te por exemplo que aqui há uns domingos o pastor Filipe pregou numa parte vai lá ao capítulo 1 qual era uma parte que também tinha um jogo e já ajudei porque foi o pastor Filipe que pregou qual era a parte em que também havia um jogo era o quê lê lá no capítulo 1 qual era a parte que também tinha um jogo aí um jogo de significados a acontecer também havia um jogo a ser feito era o facto o quê do crente pelo menos lembra do título do sermão o crente que era o crente que se orgulha ao mesmo tempo o crente que se orgulha na sua humilhação Tiago é um belo escritor e tu tens de ganhar sensibilidade a esta carta porque ela é uma carta bonita ela é uma carta bonita estes jogos são intencionais portanto primeira mensagem não deve haver favoritos mas a segunda mensagem Deus escolheu os pobres encontras essa afirmação agora aí Deus escolheu os pobres parece pelo que Tiago está a dizer que Deus tem os pobres como favoritos como é que vamos resolver esta aparente discrepância em primeiro lugar para tentar dizer-te que neste jogo literário não há necessariamente uma contradição deixa-me dizer-te que a pobreza aos olhos daquele tempo não é necessariamente igual à pobreza no século XXI deixa-me tentar explicar o pobre como a pessoa preferida por Deus não tinha naquele contexto há dois mil anos a sua condição no facto de ter apenas poucos recursos deixa-me voltar a dizer isto o pobre como a pessoa preferida por Deus não tem identidade na sua condição económica apenas no fundamental no fundamental o mais importante acerca do pobre não era apenas o facto de não ter dinheiro não ter recursos mas no fundamental e o elogio que Tiago está a fazer ao pobre também está relacionado com isto é que ele é um dependente como o rico não é o pobre é um dependente o pobre não se safa sozinho ao passo que o rico dificilmente se sente dependente porquê? porque é que o rico dificilmente se sente dependente? porque o rico tem a tendência à medida que acumula bens fazer o quê em relação aos bens? o que é que o rico tem a tendência de fazer em relação aos bens que acumula? ele tende a guardá-los para si e nesse guardar para si o que é que ele tende a fazer? ele tende a confiar nos bens que tem o pobre não tem nada guardado que pense ah estou preparado deixei aqui um pé de meia tenho aqui uma economiazinha ao passo que para o rico que tem a possibilidade de o fazer ele confia portanto há uma das coisas que eu quero que tu compreendas no elogio que Deus está a fazer aos pobres não tem só a ver com carteira tem a ver com coração e o pobre também está a ser elogiado porque o pobre é um dependente como o rico não é por isso este pobre não é preferido por Deus por não ter nada na carteira apenas porquê? porque se assim fosse se Deus preferisse os pobres simplesmente porque não têm nada na carteira o que é que nós cristãos tínhamos de fazer? se Deus preferisse os pobres apenas por eles não terem nada na carteira o que é que tu como crente tinhas de fazer hoje em outubro de 2024? tu tinhas de desfazer tudo porquê? porque tu sabias eu vou perder tudo e quando eu perder tudo eu tenho a garantia que Deus me prefere repara porquê que nós não tiramos esta conclusão? por uma razão a própria Bíblia muitas vezes mobiliza as pessoas para aliviarem a pobreza de outros e dou-te um dos exemplos mais conhecidos que curiosamente está relacionado com o que se estava a passar na Judeia e Jerusalém na primeira carta de Paulo aos Coríntios tu ouves falar acerca da necessidade de se levantar dinheiro para quem? os Coríntios tinham de levantar dinheiro para quem? para os que estavam em Jerusalém para os da Judeia se Deus preferisse os pobres apenas pela ausência de dinheiro nós não íamos dar dinheiro aos pobres porquê? porque a partir do momento em que eles ganhassem dinheiro ficavam menos pobres e Deus começava a gostar menos deles eu estou a levar isto chama-se como é que é? levar um argumento ao absurdo ok? é por isso que nós cristãos não entendemos que a pobreza por exemplo precisa de ser abraçada por nós como um voto de pobreza ninguém pode ter nada é verdade que na tradição cristã há muitos movimentos que têm votos de pobreza sobretudo no contexto da igreja católica romana mas nós como evangélicos nós não acreditamos que precisamos ter um voto de pobreza porque se Deus preferisse os pobres só pelo facto de eles não terem nada então era melhor que todos olha se calhar até dava não era mal para a igreja pelo menos hoje pregar isso que é meus irmãos tudo o que tiverem deixem já aqui a gente governa a vossa vida a partir de agora mas não é isso que nós acreditamos portanto nós não achamos que a preferência de Deus pelos pobres está apenas relacionada com a ausência de recursos até porque a Bíblia convida as pessoas e eu sei que estou a simplificar muito mas a Bíblia convida as pessoas a trabalharem também para deixarem de ser para deixarem de ser pobres portanto nós não olhamos para a pobreza como um estado de beatitude na sua ausência de recursos agora tu também precisas de saber que quando Tiago está a escrever no seu contexto na Jerusalém do primeiro século havia tanta crise a acontecer que de facto o cenário daqueles cristãos naquela hora é que eles de facto seriam pobres e permite-me dizer isto não me quero afastar muito do tema mas há uma coisa que eu não resisto a dizer isto e já noutras alturas temos falado acerca do assunto porque é que por exemplo há tanto preconceito contra os evangélicos porque em grande parte se tu fores a avaliar o crescimento do movimento evangélico o crescimento do movimento evangélico nos últimos 100 anos dá-se sobretudo em países ricos certo certo quando eu digo assim certo tu sabes ele quer dizer não é o contrário o movimento evangélico tem crescido nos últimos 100 anos sobretudo em países pobres portanto quando eu te falo acerca das questões de pobreza permite-me dizer assim graças a Deus espero que seja o caso de todas as pessoas aqui reunidas que nada lhes falte na mesa portanto pela graça de Deus nós não podemos olhar para a nossa vida e dizer somos uma igreja pobre eu acho que não podemos dizer que somos uma igreja pobre mas deixa-me dizer quando tu conheces alguns ricos tu começas a ter termos de referência eu não sei se tu estás com gente rica volta e meia acontece-me e parar ao meio deles por engano mas deixa-me dizer-te a nossa igreja não é uma igreja de gente rica os evangélicos em Portugal raramente são classe média alta ou classe alta eu sei que para os irmãos que vêm do Brasil a conversa é diferente há muito batista e presbiteriano rico no Brasil mas por exemplo em Portugal raramente há evangélicos ricos também é isso que mesmo que inconscientemente afasta muitas pessoas do meio evangélico vocês têm dúvidas as pessoas não dirão isto porque não lhes ficará bem dizer mas as pessoas sabem que os evangélicos no geral não são o povo do privilégio também por conta disto tudo convém tu perceberes o contexto daquelas pessoas que estavam lá aquelas pessoas que estavam lá no contexto em que Tiago menciona aqui eram pessoas pobres por fora de facto elas não tinham muito dinheiro estavam a passar por muitas crises mas aquilo que está a ser elogiada nelas não é só a pobreza por fora é a pobreza por dentro é aí que Tiago quer chegar a Bíblia prefere o pobre na medida em que ele é na medida em que ele precisa mais de Deus é mais do que uma questão de carteira é uma questão de coração encontras essa frase aí a Bíblia elogia o pobre porque o pobre precisa mais de Deus não é só pelo facto de ele não ter nada na carteira quanto és uma pessoa quarente tu lidas com Deus de um modo diferente sabes o que é o pior que pode acontecer a uma pessoa não é precisar de Deus o pior que pode acontecer a uma pessoa é não precisar de Deus porque ele vive confiando nos seus próprios recursos sei que estou a simplificar muito outra vez mas porquê que existe tanta resistência à mensagem de Jesus Cristo naquilo que nós podemos chamar o mundo ocidental porque o mundo ocidental em comparação com o resto do mundo sendo muito mais rico não precisa de Deus os pobres são necessariamente mais espirituais do que os não pobres não mas um coração que assume a carência lida com Deus de um modo diferente do que um coração que não precisa de Deus também é isso que está aqui a acontecer também é isso que está aqui em causa agora vejamos o contraste temos de acelerar mas vamos lá à parte em que se fala no rico começou por se falar no pobre e a partir do verso 6 vós desonrastes o pobre porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais porventura não blasfemam eles os ricos o bom nome sobre que vós foi invocado e fica pintado no cenário negro em relação ao rico porque porque não só é dito que ele tem capacidade de arrastar o pobre para o tribunal e aí deixa-me dizer alguém vai dizer a pregação hoje foi um bocado sindicalista foi um bocado de esquerda nada disso meus irmãos estou a pregar a bíblia mas deixa-me dizer tu sabes que ainda hoje é assim quando a pessoa tem dinheiro ela pode colocar coisas em tribunal quando tu és pobre tu não tens dinheiro com que dinheiro é que tu vais defender tu não tens dinheiro para pagar tribunais nesse aspecto repara eu acho que nós estamos melhor hoje do que estávamos há dois mil anos mas os ricos continuam a ter uma possibilidade que os pobres não têm é verdade ou é mentira? tu não tens recursos estou a falar por mim eu não teria recursos se de repente tivesse aqui um problema qualquer que eu tivesse de resolver em tribunal ao passo que os ricos têm portanto aquilo que estava a acontecer entretanto também acontece hoje se tu não tiveres dinheiro tu na lei supostamente na lei supostamente tu tens o direito mas se tu não tiveres o dinheiro para pagar tu sabes que não estás nas mesmas condições que a pessoa mais rica e não quero fazer isto hoje muito mais ideológico mas de facto são coisas que se nós formos realistas dizemos isto não terminou lá logo quando nós olhamos para o rico Tiago está a dizer e é interessante porque não há livro como Tiago na maneira como Tiago vai falar de ricos e pobres não há livro como Tiago na Bíblia há muitas discussões acerca do que é que significaria aí o blasfemar contra o reino de Deus e nas muitas discussões eu não te vou dizer o que quer dizer é isto exatamente mas quando é dito que o rico blasfema o nome de Deus eu creio que é razoável dizer que o descuido com as pessoas que precisam de cuidado é um modo de faltar ao respeito a Deus quando tu não és cuidadoso com as pessoas que precisam mais cuidado do que tu tu estás a faltar ao respeito não só com essas pessoas mas com o próprio Deus e isto significa que não é só o que nós fazemos a Deus que diz respeito a Deus o que nós fazemos em relação aos outros também tem a ver com Deus portanto pensa nisto porque é é esta a razão que leva Tiago a ser tão radical a dizer que os pobres estão a ser maltratados pelos ricos e que nesse sentido os ricos estão a cair num erro tal que blasfemam contra o reino de Deus a riqueza facilmente cria em nós uma indiferença em relação aos outros que é em último grau uma indiferença em relação ao próprio Deus e isto é um modo de nós desrespeitarmos o nome santo de Deus encontras aí essa frase agora ela é grande quando nós somos ricos e somos descuidadosos quando nós não cuidamos das pessoas que mais precisam de cuidado nós podemos julgar que o pouco cuidado que estamos a ter quando muito diz apenas respeitar aquela pessoa mas Tiago está a ir mais longe não se tu não dás atenção às pessoas que mais precisam de cuidado tu estás a desrespeitar o nome do próprio Deus portanto há muitas maneiras de nós tratarmos mal o nome de Deus usarmos o nome de Deus em vão fazermos juramentos que não cumprimos por aí fora mas uma das maneiras que nós usamos o nome de Deus em vão que nós desrespeitamos o nome de Deus que nós não santificamos o nome de Deus é continuarmos a ser indiferentes a pessoas que precisam de ajuda também é isto que Tiago nos está a querer ensinar logo o favoritismo é condenado pela lei de Deus encontras isso agora aí a partir do verso 9 se fazeis a exceção de pessoas como teis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores e agora entra uma parte que não é a parte mais fácil do texto que é entre o verso aliás já começou no verso 8 mas vai até o verso 11 porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos então de repente parece que Tiago se meteu num buraquinho no seu raciocínio mas que tem a ver com a lei de Deus com respeitar todas as regras e aquele que falha uma falha todas e deixa-me dizer esta parte do texto não é a parte mais fácil de interpretar mas há aqui algumas coisas que eu gostava de partilhar contigo ainda que uma pessoa que discrimina não faça com intenção de quebrar a lei de Deus ela a pessoa que discrimina acaba a virar-se contra a lei de Deus porquê? porque o princípio da lei de Deus está em Levítico 19,18 que Tiago cita aqui e que o nosso Senhor Jesus citou qual é o resumo de toda a lei? porque também fizeram esta pergunta a Jesus qual é o resumo de toda a lei? e Jesus disse o que está lá em Levítico 19,18 quem é que sabe? qual é o resumo de toda a lei? amar Deus todo o nosso coração alma, mente e forças e amar o nosso próximo como a nós mesmos então o que Jesus estava a ensinar e lembra-te Tiago segue grande parte do ensino de Jesus no Sermão do Monte aliás se tu pensares que Tiago está aqui a defender o pobre uma das primeiras coisas que tu te lembras é a primeira coisa que Jesus ensina no Sermão do Monte qual foi a primeira coisa que Jesus ensinou no Sermão do Monte? nas chamadas que nós decorámos aqui há uns anos e volta e meia nós gostamos de fazer querem fazer agora? vamos lá nós no segundo culto podemos fazer muita coisa que não fazemos eu da última vez que fiz esquece-me da última lembram-se? vamos dizer as bem-aventuranças vamos dizer as bem-aventuranças bem-aventuranças vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e cedo de justiça porque serão fartos bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus já para acabar? bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós já e vos exultai porque é grande o vosso calardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram temos um remanescente temos um remanescente que sabe a primeira coisa que Jesus ensinou no sermão do monte que ecoa aqui na carta de Tiago é que as pessoas pobres de espírito são bem-aventuradas são felizes então o que é que está aqui em causa quando chegamos a esta conversa de quebrar um mandamento significado quebrar todos se a base da lei de Deus é o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo de cada vez que tu não praticas o amor ao próximo tu estás a erudir a base de toda a lei ah mas eu só falhei num se tu não estás a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo tu podes estar a praticar centenas de outros mandamentos mas tu já estás a quebrar a lei toda porque a base da lei de Deus é o amor a Deus e ao próximo o que Tiago também estava a querer explicar era isto compreendendo que Deus nos chama a amar o próximo como a nós mesmos esse amor tem primazia naquele que segue a lei divina e nessa medida até as leis pequeninas dependem do grande princípio de amor a Deus e amor ao próximo por isso é que Tiago está a dizer então mas como é que vocês podem ser cristãos amar a Deus e ao próximo sobre todas as outras coisas e depois na prática deixarem o próximo sobretudo o pobre de lado se fazem isso vocês estão a quebrar toda a lei não é um detalhe que precisava de ser combinado não é um por menor que Tiago queria ali dar um toque olha eu fui à vossa igreja e eu reparei que os ricos estão a ser mais bem tratados que os pobres vocês conseguem dar um jeito na próxima vez que eu aí for para isso não acontecer não não Tiago é um radical Tiago tem a dizer se vocês estão a tratar assim os pobres vocês estão a desperdiçar a lei toda vocês estão-se a fazer infratores de toda a lei porque a base da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo é isso a facilidade com que caímos no erro de tratar melhor uns do que outros resolve-se no amor a todos é exigente mas é realmente libertador é isso que tu vais encontrar no verso 12 e verso 13 e encontras essa frase agora aqui projetada à frente assim falai verso 12 e assim procedei como devendo ser julgados pela lei da liberdade porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia e a misericórdia triunfa sobre o juízo o que Tiago também estava a dizer é que Deus Deus vai ser imparcial com aqueles que foram parciais e isso é uma coisa que não é boa para nós quando somos parciais agora quero terminar esta mensagem no primeiro verso dependendo da tradução que tu tens por exemplo se for a da Almeida que nós já lemos meus irmãos não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor da Glória em exceção de pessoas portanto não dá para ter fé e ter preferências em que os mais ricos ficam à frente dos mais pobres mas deixa-me voltar a ler aqui na tradução bíblia para todos meus irmãos pela fé que tem Jesus Cristo nosso Glorioso Senhor não tratem as pessoas com medidas diferentes o que Tiago está a dizer é que se tu tens uma fé real em Jesus ela não pode manifestar-se em preferências pelos mais ricos não dá se a fé que tu tens em Jesus é a base da tua lei é completamente ilógico que o resultado que aquilo que se construa sobre essa base seja uma preferência pelos mais ricos podemos não cair em discriminações porquê? por causa de Jesus uma vez mais vou terminar fazendo aquilo que fiz na semana passada se nós lermos as palavras de Tiago de um modo pragmático deixa-me dizer eu sei eu tenho amigos eu tenho amigos por exemplo que não são crentes e que até aqui diriam Tiago foi o teu melhor sermão que eu te ouvi a pregar eles não ouvem os sermões mas alguns iriam ficar muito alegres até por aquilo que eu disse que parece ter sido assim uma coisa socialmente corajosa socialmente engajada assim uma coisa de proteção aos mais pobres então há muitas pessoas que não precisam de ser cristãs que ouviriam estas palavras pois é é defender o povo defender o povo aí contra contra a reação não é como se dizia há 50 anos contra os burgueses é isso mesmo hoje comecei a gostar mais da igreja da Lapa ali a defender o povo deve ser o povo e para aqueles que cresceram com todo o impacto positivo do 25 de Abril mas faz-nos lembrar estas palavras de ordem e deixa-me dizer tudo isso tem valor tudo isso tem valor mas uma vez mais eu preciso dizer se o sermão terminasse aqui teria muito valor mas não salvaria a tua alma porque tu podias ser uma pessoa muito empenhada a defender o direito dos pobres há até uma pessoa que na Bíblia disse eu posso até dar o meu corpo pelos pobres mas se não tiver amor nada disso me aproveitará há maneiras de viver a proteger os desprotegidos que não estão edificadas no amor porque a origem do amor não são apenas bons sentimentos que pessoas têm como pessoas a origem do amor está em Deus que é Pai Filho e Espírito Santo portanto mesmo quando nós pensamos em pessoas que fazem coisas incríveis protegendo os indefesos o nosso exemplo não está nestas coisas incríveis que estas pessoas fazem mas está no exemplo de Jesus Cristo porque Jesus Deus é Pai é Filho é Espírito Santo Jesus vem e Ele toma o lugar do pobre Ele vive uma vida sem riqueza Ele despoja-se despeja-se também de toda a sua glória como nos lembra aquele texto lá em Filipenses 2.5.11 aquele que tem direito a toda a glória aquele que tem direito a toda a riqueza que não é comparada com as riquezas deste mundo Ele desce do seu lugar Ele humilha-se Ele torna-se uma visão que não é agradável ter Ele torna-se alguém para quem não é agradável olhar e nesse ato de entrega Ele trata do problema do nosso mal Ele trata do problema que nós temos em discriminar pessoas e todos os outros problemas porque num ato de amor perfeito nos é dada a capacidade de nós agirmos sob o poder do Espírito em conformidade e quero terminar dando um exemplo porque uma vez mais preciso de enfatizar este aspecto relacionado com a pobreza que Deus deseja que nós tenhamos há há uma resposta que tu deves dar à pergunta deste sermão positiva quem quer ser pobre sim há um tipo de pobreza que tu deves querer ter não é necessariamente a pobreza de hoje vou-me desfazer tudo o que tenho mas há um tipo de pobreza que tu precisas de ter há o glorioso Cristo que se humilhou respondendo desistindo de preferências ao mesmo tempo que prefere ser quem depende enquanto tens essa frase deixa-me ler aí há o glorioso Cristo que se humilhou responde tu nesta manhã desistindo de preferências ao mesmo tempo que prefere ser quem depende inteiramente de Deus desiste de preferências e prefere ser de Deus e é aqui que eu quero terminar com uma analogia rápida porque já no passado em relação a esta carta Tiago te disse que nós não temos de nos envergonhar de sermos pedintes diante de Deus o nosso lugar é de mendigos diante de Deus se tu tiveres demasiados problemas em reconhecer as tuas necessidades tu nunca conseguirás ser alguém que segue Jesus Cristo portanto tu tens de preferir a pobreza de assumir que precisas de Deus tu tens de cultivar o gosto pelas pessoas que não têm vergonha de precisar de Deus e o exemplo que tu queres dar é um exemplo ao longo dos anos uma das coisas que me tem atraído quando lido convosco aqui na igreja mas é apreciar os fomeados os fomeados a nível físico eu passava por um não é? porque de facto passava mas os maiores fomeados da igreja e deixa-me só dar-te este exemplo quando nós fazemos o culto especial da Páscoa fazemos um culto da ressurreição lá no Rio e depois vimos para aqui ter o pequeno almoço e vocês sabem aqueles que estão há mais tempo na igreja da Lapa que a pessoa que está a orientar mais ou menos as coisas no pequeno almoço tem sempre de avisar antes de dar oportunidade as pessoas de irem à mesa tem de avisar quem? geralmente a pessoa que está a dirigir tem de dar um aviso a quem? aos adolescentes agora são jovens a tirar cursos superiores e têm um ar até respeitável mas estes adolescentes à medida que crescem a gente tem de os avisar porquê? porque eles sentem o cheiro do bacon que está a ser feito os ovos e eles rapidamente se aglomeravam junto dos pratos mais saborosos e eu de fora avisavam-vos a dizer vocês vão ser os últimos a comer mas eu aprendia com eles porque como eles são guiados pelo leme da fome eles diziam-me sempre onde estava a melhor comida quando eu lá chegava já nunca havia lugar para mim tu sabes vocês comiam isso tudo mas eu sabia que os fomeados me indicavam o lugar onde as melhores coisas estavam eu não me quero desviar muito mas deixa-me dizer essa também é a virtude dos esfomeados por Deus eles mostram-te o lugar onde tu te vais alimentar os ricos já estão cheios às vezes vão almoçar e já comeram em casa e estão num restaurante em que pagam cara dizer que nem é grande coisa mas agora um esfomeado ele vai guiadíssimo pela sua fome ao lugar que mais te vai satisfazer a fome sabes no louvor e é aqui que vamos terminar porque vamos responder em louvor a lógica do louvor é a mesma eu procuro sempre os fomeados no louvor também porque onde eles estão é onde a mesa está mais recheada eu procuro no louvor mostrar-me como alguém que está com fome porque eu preciso de comer a pior coisa que nos pode acontecer é chegar à casa de oração já fartos já satisfeitos tudo nos passa ao lado o elogio que Tiago fazia aos pobres não tem só a ver com o pouco que eles tinham na carteira tem a ver com o muito que eles têm no coração de fome por Deus e é por isso que nós respondemos a uma mensagem com louvor porque é onde vamos satisfazer a nossa fome também procurando Jesus aquilo que mais ninguém nos consegue dar vamos ficar depois vamos louvar ao Senhor querido Deus obrigado por ser domingo hoje obrigado por ser este o primeiro dia da semana e não o último obrigado porque é a partir daqui que o resto da semana vai acontecer e não o contrário obrigado porque este é o dia de nós trazermos o nosso melhor aqui e em função do melhor que entregamos a Ti nós sermos orientados para o resto dos dias em que vamos ser testados é mais fácil de certa maneira Senhor é mais fácil ao juntarmos aqui vivermos das Tuas bênçãos mas o desafio é agora na dispersão do Teu povo Senhor comportarmos de uma maneira de acordo com o facto de querermos amar acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos Senhor Tu sabes que isso é difícil mas também sabes que Jesus fez tudo para que isso pudesse ser realidade na nossa vida não apenas um desejo mas uma realidade torna-nos uma igreja atenta a quem precisa mais primeiro dentro da própria comunidade mas também fora dela Senhor Tu sabes que o Teu plano não é um plano fácil mas é um plano perfeito e é esse que nós queremos seguir recebam por isso a bênção do Senhor que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco agora e para sempre Amém Amém Amém